Hoje comemora-se um dia que, na verdade, não deveria nem ser um dia só, né? Hoje a gente tem o Dia da Supernação da Mulher. Mulheres sintam-se abraçadas. Caulhosas muito. São muito abraçadas. Homens sintam a sua parte feminina abraçada. Muito bem. Cada um do mestre tem a nossa. Só para não deixar passar em branco, quantas crenças já se teve em relação às mulheres que foram mudadas? Quantas coisas se acreditava sobre o feminino que, ufa, já não existem mais, se desfizeram? Quantas crenças ainda existem a respeito das mulheres que precisam ser mudadas? Então, eu acredito que crença se derrama sobre vida, sobre sociedade, sobre maneiras de viver, sobre você enquanto indivíduo, você enquanto parte de um grupo, você enquanto parte de um social. crença é básico. E existem crenças que são meio que definidas e se tornam estruturais dentro de um país, de um grupo maior. Existem aquelas que são muito hegemônicas, então, elas meio que se tornam uma verdade. Como foi verdade que um dia as mulheres não tinham condição de votar? Como foi verdade um dia, verdade, entre aspas, sempre, que um dia as mulheres não podiam liderar? De que as mulheres não podiam estudar em alguns lugares? A ideia é assim. Enfim, e a gente mexer nas crenças pode ser também mexer naquilo que está muito bem instituído, né? Quantas vezes a gente pode também, mexendo numa crença em si mesmo, em si mesma, começar a mudar e mexer em crenças que são crenças da sociedade. Porque quando eu dou alguma coisa em mim, eu também posso, o reflexo começar a mudar em relação àquelas pessoas, já que crença é contagiosa. Eu elegi para a gente fechar a nossa manhã, um poema da Elisa Lucinda, que eu gosto muito. O título dele é Aviso da Lua que a mistura. Diz o seguinte, moço, cuidado com ela. Há que se intercalpela com essa gente que a mistura. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereira. Barriga cresce, explode humanidades. E ainda volta para um lugar que é o mesmo lugar. Mas é outro lugar. Aí é que está. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente. Que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. Está acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento. A tudo refoga, ferme, frita. Ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou às vezes. Você que saiu da fresta dela, delicada a força, quando voltar a ela, não vá. Não vá sem ser confinado. Ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte do meio, já se alcança a cidade secreta. A planta da dente. Outras vezes, várias metidas e mais, se aflata a zé. Cuidado, moço. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na condição de ser disfuncente. Tão preocupado em rosnar, ladrar e latir. Então, esquece de morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca, de galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem pra falar de vaca? O que você tem? Eu vou dizer, e não se queixe, vaca é sua mãe. De leite. Vaca é galinha. Vaca é galinha. Ora, não afeite. Isso enaltece hoje. Comparando rainha com rainha, ovo, ovo e leite. Pensando que está agredindo, que está falando palavras, não é muito? Não, não é, homem. Está excitando. O princípio do mundo. Está chegando a isso. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Legenda Adriana Zanotto